Olá gente, TV Mundo, estou com o meu amigo aqui, Cezinha, dos Olhos d'Água Ao lado do seu irmão também, ali, marcando presença aqui no Fundo Mercado de Arte Aqui ao lado da Banca de Carlos, com certeza, Cezinha, que satisfação, meu irmão Edson Bigodinho de Ouro, meu irmão, parabéns por mais um projeto Você que é um dos grandes comunicadores de Ferreira Santana E agora, com esse novo projeto de TV Mundo, levando ao vivo, né? Essas informações, né? Que a cidade e a nossa sociedade precisam Então, parabéns, Ferreira Santana precisa A nossa cultura mais ainda E o trabalho cultural, como é que está? Vai retornar ainda com força total? Com certeza, Ferreira Santana te espera Não, a questão musical, estamos aí a todo vapor O Chuar de Cabaça, né? Que agora é Cezinha, Os Olhos d'Água e Arquimedes Nascimento Com o projeto Chuar de Cabaça, levando a arte e a cultura Chuar de Cabaça, o barulhinho, né? Do Chuar, aquele barulhinho da água dentro da Cabaça Pra pessoa ficar muito bem sintonizada e saber qual o estilo, o ritmo do Chuar de Cabaça Ó, quem me conhece já sabe qual é o estilo, né? Mas, com certeza, muita gente ainda por me conhecer Eu faço a autêntica música nordestina, o shot chachá do baião, o samba de roda Uma pegada muito boa de samba de roda Com outras informações, o escopo, o maracatu, né? Então, trabalhando com canções autorais e com músicas do mundo, né? Músicas que estão acontecendo Então, mandar um alô porque estaremos na feira de cultura de Valente Neste sábado, dia 12, não sei se... é E Mercado de Arte, projeto aí do São João do Mercado de Arte E vários São João, várias festas aí na cidade Então, o Chuar de Cabaça tá aí fazendo música autêntica, música nordestina, música de melhor quadro Esse é o Cezinha do Olhos d'Água Aqui ao lado dele tá o irmão dele também, que é o marcando o presente Você mete o nome aí, bai? Paulo Roberto É o Paulo Roberto O Paulo Roberto também faz parte também do Chuar, né? Pô, um cara bonito assim só podia ser meu irmão, né? Até o rapaz falou, com certeza Que beleza Cezinha, um abraço da TV Mundo É isso, meu irmão Satisfação pra você, meu irmão Você é uma figura maravilhosa Conheço há bastante tempo E você sempre está no meu coração E no coração de todos da TV Mundo TV Mundo chegando Parabéns, TV Mundo Parabéns, Sucesso E o Felipe Santana agradece É isso aí Mais um canal, né, bicho? Mais um, pra gente, né?